Shalom, amados, a paz de Cristo sobre a sua vida, sobre o seu coração. Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Aquilo que você está apresentando em oração. Então, eu estou aqui para confirmar na sua vida. Assim como Ana orou por muito tempo e chegou diante do sacerdote Eli e ele apenas confirmou a petição, aquilo que Ana estava gerando em oração, hoje eu estou aqui, no nome de Jesus, para confirmar na sua vida a bênção de Deus. Aquilo que você gerou em oração, aquilo que você apresentou diante do Pai, com coração firme, com constância, com certeza de fé, Deus está entregando nas suas mãos. Hoje é dia de respostas, hoje é dia de você receber o seu milagre, de você receber a sua bênção, no nome de Jesus. Apenas se abra para receber no nome de Jesus.